Já tem passe de batalha, não acredito. Skin de killer. Uma mão. Meu Deus, vai ter, já tem o fingers? Não, gente. Meu Deus, skin de galinha. Um skin de cast aqui, ó, de, gente. O que tá dizendo? Failure to connect. You may not load or save correctly. Gente, tá dizendo que meu jogo bugou porque não salvou corretamente. Ó, astronauta. Ixi, que coisa feia. Dança. Ai, que bonitinho esse killer. Que porra é essa, bicho? É um killer, é? Gente, achei tudo essa daqui. Já terminei o tutorial. Ó, eu tô em passe de batalha. Toy Box é o nome assim. Ó, Elvin Presley. Gente. Curtindo o verão. As mãozinhas de... É de unha essa mão? É que não tem como dar zoom, bicha. Onde essa gay achou isso? Meu Deus, a parte de cima. Ai, que bonitinho! Robot Hug. Que bonitinho. É, vai ter o nome lá. Boy, Toy Box Weasley. E tem uns dias contando. Tá no início. Meu Deus, aqui é esse vigílio de 100kg. Que bonitinho essa skin. Ok. Essa daqui é tudo. Essa daqui é esse killer. Meu Deus, o cuzão. Ok. Arma. Quando ele muda. Achei interessante já botar o passe de batalha pra ganhar dinheiro e melhorar ainda mais o jogo. Gostei. Ó, que bonitinho isso aqui. Tá dando um erro pra mim o jogo lá em cima. Você também, Weasley? Nossa, que bomba, viu? Meu Deus, o Doll Master. Ai, que bonitinho o barulhinho. Meu Deus, essa aqui é a cara da Pazonote. A Pazonote do Roblox, ela fica desse jeito, ó. Passade. Então, o meu EnderT Toy Box tá desabilitado. É que o seu jogo também deu um erro. Tem que fechar e abrir, igual eu. Ah, as skins são diferentes. Bonitas. Só não consegui muito dos sobreviventes, as skins. Porra de um soldado. Não, as do killer estão muito diferentes. Muito legal, velho. Nossa, e é grandinho o passe, viu? O mágico. Não, fecha e abre de novo. Ai, que bonitinho. Meu Deus, o Robot Outfit. Bomba, essa aqui rosa. Meu Deus, a Amifuri. Cabelo rosa. Anime Girl Hair. Vou até tirar a print. Achei é você, Amifuri. Ah, essa aqui é tudo. Essa aqui, eu quero ela. Ó, o Cavaleiro é bonito, a skin. Nossa, é grandíssimo o passe. Aqui, só usa recolo, bicho. A empresa ficou com preguiça e vamos botar só recolo agora. Ó, botou recolo. Ó, legalzinho. Ó, essa aqui é legal. Porra. Nossa, de arma podre. Ó, bonitinho. Que coisa podre. Massa. Ai, bonitinho, o Samurai. O Cowboy. Uma mão aí, ó. Ai, eu já tenho uma crítica pra fazer. Pera aí. Ó. Meu Deus, o Esqueleto é tudo. O Esqueleto é tudo. Lindo. Asmos do Esqueleto. Ok. Ok. Mochilinha bonitinha. E o Killer. Bicho, eu esperava mais no último nível, bicha. Eu esperava mais no último nível, bicha. Conta essa boy toy, deixa eu ver aqui. Boy the toy, é mil. Mil é quantos, yes. 10 dólares, bicho. Acho que era 10 dólares, eu ia ficar feliz. Viola do céu, 50 reais, um passeio de batalha. Mas tem muita coisa. 60. 60 reais, eu acabei de vir aqui, que eu sei lá, transição. 60 reais. 60 reais. Bicho, achei que era 10 reais, eu ia ficar feliz. Não, o passe do jogo tá igual ao passe do novo, 60. Mas, pelo menos, ele dá muita coisa, muita coisa.